Uma particularidade da tecnologia atual é ser descartável, ou pelo menos é o que chamamos. Entretanto, atrás de cada objeto há uma equipe de profissionais, entre engenheiros e designers, que se esforça para que esses objetos funcionem da melhor maneira possível. Você pode não acreditar, mas essa câmera passou dois anos no fundo do mar, pertencia a uma família que viajava em uma pequena embarcação que naufragou. Ainda que todos tenham se salvado, eles perderam muitas de suas coisas para sempre, ou pelo menos era o que parecia, até que o bote foi resgatado e a câmera com a memória dentro encontradas. O que ninguém esperava, era que a memória ainda conservava as imagens que eles tinham fotografado naquelas férias familiares, e estavam intactas, apesar de sepultadas no meio de uma infinidade de criaturas marinhas. É claro que a máquina fotográfica nunca funcionará novamente. Esta notícia é uma excelente prova de que às vezes descartamos a tecnologia rapidamente, dando um objeto por obsoleto apenas para comprar coisas e mais coisas. Como podemos ver, o disco desta memória, sobreviveu dois anos embaixo da água salgada do oceano. Tchau. 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 Tchau.